Com certeza, volta o Flamengo mais uma vez, campo defensivo, partindo pro campo de ataque Aqui é mais Flamengo, é Flá TV, calcanha, que isso Gabriel, gostei, Rodinei na direita, bota pra área, pode ser o gol Finalizou, quem sabe Diego bateu, paraçou, gol do Flamengo Cara, Maraca é grande, muito grande E jogada legal, aqui na Flá TV, o gol do Mengão tem mais emoção pra você Oito minutos de jogo, de novo, de novo, Rodinei, passou a bola pra área, Lucas ajeitou, Diego bateu, pro gol no cantinho Rapaz, o Douglas tá procurando a bola até agora, aqui é Flamengo, um pro Mengão, Diego, zero pro Madura Jogada que começou lá com o Gabriel Jesus de letra, aquele toque de letra bonitinho, né, cara Jogada legal, porra Jesus fazendo milagre, o cruzamento do Rodinei, maneiríssimo, muito bom Bom demais, Paulinho, bom demais, Leandro Ramos